Nesta quarta-feira, Três Lagoas amanheceu com sol entre nuvens, gente. A mínima foi de 22 graus e a máxima será de 31 graus hoje aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora, ver como que tá o tempo, se temos céu aberto, se temos céu nublado. Olha aí, céu aberto aqui em Três Lagoas faz um calor fortíssimo. A máxima aqui hoje será de 31 graus, como eu falei pra vocês. E olha o solzão aí, brilhando na nossa cidade. Eita, tinha gente que tava com saudade desse sol, não é mesmo? E olha só, amanhã, segundo o Centro de Previsões Climáticas, pode chover na parte da manhã em áreas isoladas. E à tarde, a gente fica aí com o dia ensolarado, registrando sabe quanto? 34 graus. Pois é, era calor que vocês queriam? Então tá aí, minha gente, 34 graus amanhã aqui em Três Lagoas. Vamos conferir então as temperaturas para a nossa região. Quinta-feira, vamos saber como que fica amanhã aqui. Olha, máxima de 34 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia, máxima de 33 graus. Água clara, lá em água clara o tempo fica nublado, viu? Mas a máxima é de 32 graus, um mormaço daqueles. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica lá o tempo, olha aí ó, máxima de 32 graus. Paranaíba, máxima de 33 graus. E Inocência, máxima de 33 graus também. E olha só, na semana que vem, gente, que começa a estiagem aqui para a nossa cidade, para a nossa região, viu? Então ainda temos chuva durante essa semana, mas semana que vem começa aí o sol dominar todos os dias. E olha, tempo seco e frio está chegando, viu Israel?